Bom pessoal, vamos, que nem tinha prometido, hoje é dia de lavar as crianças, então vamos fazer um vídeo aí para lavagem de motor. Esse aqui é aquele Fiestinha 2013, que eu mostrei acho que no último vídeo aí, o motor dele está bem sujo, está vendo? Aqui ó, certo que aqui por dentro ele é meio cinza, mas você vê que ele está sujo, tá? Então, eu já deixei um material aqui, esse aqui é aquele, eu já coloquei nesse borrifador aqui, Aquele, é um desincrostrante da Protelin, porque na verdade no motor a gente tem dois tipos de sujeira, né? Você tem um que é, nossa, o barulho aqui é foda. Você tem um que é graxa, é oleosidade, né? O motor acaba transpirando óleo, você pega óleo, fumaça de caminhão na rua e ele acaba ficando todo engordurado de óleo, de óleo diesel, enfim. Então, esse é um tipo de sujeira, e você tem a sujeira que fica incrustada no metal mesmo, né? Que é onde deixa essas peças aqui mais escuras e tal. Então, o que a gente tem que entender, pelo menos eu faço dessa forma, é que a gente não pode misturar dois tipos de produto, ou seja, um solvente de óleo e um detergente, né? Tem muita gente que mistura, coloca aí um limpa-baú ou qualquer tipo de desincrostrante com óleo diesel, vai se acabar anulando um ou outro, então tem que ser processos diferentes, tá? Eu começo primeiro com um desincrostrante, vamos limpar na parte de... Esse tem que tomar cuidado, esse produto da protelinha é muito forte, então não pode deixar, tá vendo? Caiu no vidro ali, eu já vou ter que tirar, tá? O motor tá frio, nem liguei o carro hoje. Aqui, o que eu tenho aqui? Eu peguei aquele, o shampoo também da protelinha, fiz a diluição de 2 para 10, 2 partes para 10 de água, para mim depois tirar as sujidades, para tirar a oleosidade, né? Aqui ele já vai espumando, ele vai, é o produto reagindo com a sujeira. Então o que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou tirar ali, eu passo para bater água no vidro, para não manchar o vidro aqui na lata. E vou deixar o produto agir só aqui no motor, tá? Então eu vou dar um pause aqui e eu já volto. Eu uso... olha aí, nada de vácuo, eu uso uma mangueira mesmo. Estou tirando bem aqui do vidro, para não manchar. Cinco minutinhos depois, vamos lá. Tem gente que lava só a parte de cima, mas tem que ficar bem esperto ali com a parte de baixo do motor. Está vendo que já vai aparecendo ali, caixa de câmbio. O produto já reagiu aí, tudo esse tipo de metal aí, ó. Está vendo? Já está ficando mais clarinho. Eita! 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 A sujeira vai saindo todinha. É encardido, né? Você pode inverter o processo, né? Você pode passar primeiro um desengordurante. Que é o que eu vou fazer agora. Vou passar um pouco mais disso aqui, ali na parte baixa do motor e deixar agindo. Não sei se o áudio está baixo aí. Aí nessas partes, está vendo? Olha como ele ficou já bem mais limpinho, está vendo? E agora, não adianta, não tem almoço grátis, né? Tem que trabalhar. Todo mundo quer uma receita de limpeza de motor, sem fazer muito trampo, mas não tem jeito. Se você passar só o produto de água, vai dar uma melhorada, mas não dá o acabamento que normalmente você quer, normalmente o pessoal passa depois daqueles silicone, aquelas coisas para dar um acabamento, exatamente para dar aquela disfarçada nos gatos que ele deixou. E aí, pessoal, gosta dessa rua, né? Eita! O que eu vou fazer? Para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou dar um pause aqui, na hora que terminar de esfregar tudo, essa parte de cima. E depois tem que pegar a cabuxinha aqui, ó. Então, para não ficar um vídeo muito extenso, a hora que eu terminar de esfregar, a hora que esse cara acabar de escutar essa música aí, eu volto. Aqui já está quase terminando. Não esquece de esfregar as torres de amortecedor, né? Aqui por dentro, onde a mão não alcança. Ah, me dá dando ar da graça. Só contar a música do cara aí. Deixa eu deixar um negócio bem claro, ó. Não tenho nada contra o que o pessoal escuta. Só não gosto é que as pessoas façam eu escutar a mesma coisa, entendeu? O cara quer escutar, ele tem o direito de escutar o que ele quiser. Ele só não precisa escutar numa altura... Ó, me dá. Colabora aí, me dá. Ele só não precisa escutar uma música na altura onde todo mundo tem que escutar, né? Fecha os vidros, pô. Beleza? Esfregadinha aqui no... Na base do vidro. Nossas palhetas. Bem no cantinho aqui. Está bem esfregado. Está vendo? Mesmo com o produto, ó. Ele sai, ó. A sujeira. Sai a oleosidade do... Pega um pincel, né? Pega... Dá um tapa nesses cantinhos. Ó. Ó. Será que é que é pra mim ou... Pega um... Vamos ver como é que ele fica. Pega um pincel, né? Pega um pincel. Pega um pincel, né? Pega um pincel. Pega um pincel. Pega um pincel. Pega um pincel. Tá vendo como é que já ficou aqui, ó? Você fala, porra, Sérgio, aí você perde um puta de um tempão mandando lavar o motor, fazendo lavagem de motor, seria mais viável você pagar pra um cara fazer? Economicamente, pode até ser. O tempo que eu gasto aqui uma hora, uma hora e vinte, fazendo um trabalho desse aqui, eu poderia estar gerando negócios e tal. Mas como eu tenho o Natan, aí o Natan pode ficar respondendo ao pessoal, anúncios e tal. Mas não existe. Peraí, filho. Então, eu, Natan, ficar respondendo o pessoal lá, atendendo o telefone, às vezes girando alguma coisa. E eu, por que eu gosto de fazer isso? Primeiro que eu sei o que eu tô fazendo, sei como é que vai ficar. Olha lá. As braçadeiras já tudo pratinha. agora, aqui atrás, aqui, ó. Aqui, ó. Ainda não saiu tudo. Não ficou do jeito, daquele jeito, né? Mas ela já tá, tá vendo? Compressor, acho que isso aqui é da direção hidráulica, né? Ó, já tá bem pratinha. E a hora que você lava um carro, a hora que você começa a fazer esses detalhes no carro, você começa a ver e analisar o carro. Você começa a achar, né? Tá vendo? Os picotezinho de fábrica. Você começa a já analisar o carro, o haste de farol, os selos originais. Você já começa a ver um monte de detalhe que você pode depois passar pro seu cliente. Ou então, na hora de fazer um vídeo, você já sabe onde tá cada ponto, entendeu? Aqui, ó. Tá vendo? Saiu. Tá limpo agora. Ó. Muda a cara, né? Motorzinho lavado. Limpinho. Muda a cara, né? Vê aí, pessoal. Então, é bem simples. Eu uso que nem aquele... É um desencruçante da Protelin. E um shampoo, que eu diluo dois pra dez ali. Um shampoo automotivo mesmo. Um é pra tirar a sujidade do ferro, das peças, da parte de lata, onde tá encardido. E o outro é pra tirar a oleosidade. Tudo que for graxa, óleo, poeira de diesel que você pega na rua, você acaba ficando no carro. Tá ok? Agora, vamos pegar uma escovinha, dar uma limpadinha nas tampinhas, né? Pra ficar mais amarelinho e tal. secar, acabou, tá pronto. Não tem muito segredo. Se você pegar um carro que tem muito, por exemplo, tem muita gente que gosta de passar, eu tinha essa maneira de passar óleo diesel no carro, né? Óleo diesel no motor, aí fica aquela meleca. Então, se tiver muito difícil de sair, você pode comprar uma lata de WD, é caro. É caro mesmo. Então, fica uns 40, 50 reais lá da WD. Mas você pode usar à vontade. O WD é incrível. Você passa, tudo que for óleo, graxa, ele escorre na hora. Então, você pode até começar por aí. Você passa, descarrega uma lata de WD, vem em todos os pontos onde tem bastante óleo, no bloco de motor e tal. Tira, bate uma água, depois você vem com um desencrustrante, pra deixar o metal mais bonitinho. Beleza, pessoal? Forte abraço aí pra todo mundo. Temos novidades aí do Corolla. que eu vou falar num outro vídeo aí. Não vai rolar o vídeo do Corolla, mas eu explico num outro vídeo, que agora eu não tô com a cabeça muito legal pra falar desse assunto agora. Mas eu explico no próximo aí, beleza? Forte abraço, valeu, sucesso!